Essa data é uma de várias que estão espalhadas pelo nosso município. Moradores aqui perto temem que alguém venha colocar fogo numa data como essa. E o medo é constante. Além do fogo, animais pessoentos podem invadir as residências. A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura pede aos proprietários de terrenos baldios do nosso município que limpem os mesmos, porque a multa é pesada e tudo que acontecer nesse terreno, quem é o responsável é o próprio proprietário. A quantidade de datas vazias no nosso município ainda é grande, principalmente aquelas que estão cobertas pela vegetação. Datas como essa muitas vezes passam despercebidas pelos olhares dos rolimorenses. Mas quem vem visitar o nosso município logo se atenta à quantidade de datas nessa situação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho